Pisando na lua, gravidade zero Tipo um astronauta, tipo um mudo e de chimela Até sentei pra mandar um pra quem será real Se é culpa das estrelas que tá no meu mapa astral É que eu dou muito trabalho, que eu sou do rolê Já tô com 28, tá tentando me entender É que eu sou meio bipolar, não sou de fazer pose Gosto de carro baixo e só espanto, ando no posto A gente faz amor na nave